Vocês estão prontos pra ver o personagem mais apelão que a Garena já fez, comparado a um hack, mano? Olha isso aqui, meu, você vai ficar de cara com essa informação. Ele tá aqui no servidor avançado com a fotinha do Sver, aquele personagem que nunca chegou, e tá aqui com o nome de Test Boy. E a habilidade dele é uma habilidade muito roubada. Mas antes disso, se liga só, em algumas partes do Bermuda, pelo menos eu encontrei só no Bermuda, não sei se tem outros mapas, temos aqui esse trampolim, e quando você ativa ele, você consegue usar o planador, tá? Ele cai bem rapidinho, não dá pra voar muito longe, e não tem como achar o planador nas partidas, apenas nessa parte aí que você consegue usar. Agora falando sobre o personagem, quando você ativa a habilidade dele, a habilidade ativa, obviamente, fica pegando fogo ali em volta da tela, né? Em volta ali do seu rosto, do caso, da sua visão, né? E você começa a rastrear todos os inimigos num raio de 20 metros, independente de quantos forem, pode ter 100 inimigos que você vai rastrear todos. Você percebeu que eles ficam mais coloridinho, né? Ficam ali douradinho? E você tá vendo que eu tô conseguindo ver ele através da parede? Pois é, mano, essa é a habilidade do personagem. Rastrear os inimigos, além de destacar, ainda mostrar através das paredes, tá? Porém, pra você ver ele através das paredes, tem uma coisa que você precisa fazer antes, que é o quê? Olhar pra esse personagem, marcar esse personagem, esse inimigo, melhor dizendo, por 5 segundos, tá? Você fica com esses inimigos marcados por pelo menos 5 segundos, e olha só, mano, você consegue ver eles através de paredes, não importa quantos forem, tá? Pode ter 10 paredes, pode ter casa, pode ter carro, pode ter gelo, você consegue ver. No meu caso, eu fiquei olhando pros dois, né? Marquei os dois inimigos, não tô conseguindo ver os dois, mas se você marcar 5, você consegue, não tem limite, pelo menos não tá escrito, e quando eu testei, eu consegui fazer com 5 inimigos ao mesmo tempo. Claro, tô no servidor avançado, é boot, os inimigos reais não vão ficar parados, né? Mas, basicamente, você consegue ver eles através ali das paredes. Uma outra coisa que acontece, né, quando você ativa a habilidade, é você se movimentar 100% mais rápido. Não é 10, não é 20, não é 30, é 100%, você corre o dobro mais rápido. Olha a velocidade que o personagem corre, e olha a velocidade que você consegue andar e atirar. Olha aí, eu pedi pro Talex fazer o teste, olha isso, mano. Parece um hack, mano, você anda e atira muito rápido. Basicamente, então, esse personagem é um hack, mano. Você consegue marcar todos os inimigos num raio de 20 metros, tá? Beleza? Você consegue destacar esses inimigos, você consegue ver eles através das paredes e se movimentar 100% mais rápido. Esse é o novo personagem que a gente não sabe se vai chegar assim, mas tá dentro do servidor avançado assim. Eu não vou nem falar mais nada nesse vídeo, meu parceiro, vou deixar pra você comentar. O que você achou disso aí? Comenta o que eu quero saber, deixa seu like aí. Um grande abraço e tamo junto.